Sofia, manda um beijo aqui. Ai, que coisa linda. Está pronta para um dia de meninas? Hoje é dia só de meninas. Uhul! Vamos lá. É, gente. Hoje é dia de passeio só de meninas. Essa é só. Só de meninas. Nós estamos no teatro... Olha que a feira chegou. Nós estamos no teatro All Deluxe aqui em Rotterdam e nós vamos assistir o show do Bumba. O Bumba é esse bichinho aqui, ó. Esse aqui é o Bumba. E hoje ele veio fazer um show em Rotterdam e a gente vai curtir juntas um dia só de meninas. Eu vou levar vocês para acompanhar o restinho do dia de hoje. Sejam bem-vindos, deixa aquele like do amor, já se inscreve. Faz o que tem que fazer para valorizar aqui a nossa companhia. E sejam bem-vindos. Vambora! Já sentamos. E aí, Sosô? Sosô? Tá animada? Sim! Sim! Quem você vai ver hoje? Bumba! Você gosta do Bumba? É? Ele é seu amigo? Sim! Quem é, Fera? Sim! Bumba! Ê, going! ÉBourinho! E aí, ohoo vou, ah! Oh, oi. Obrigado. Gente, já saímos do teatro. O show foi bem curtinho, foi só uma horinha de show, mas pra idade delas foi mais do que o suficiente. Elas adoraram. E agora a gente veio almoçar no restaurante brasileiro. Acho que vocês já viram esse restaurante no vlog aqui umas quatro vezes só esse mês. De tanto que a gente veio aqui esse mês. Mas é do lado do teatro, então a gente aproveitou pra vir almoçar aqui. E as meninas estão bem mocinhas, ó. Bem mocinhas. Yay! Yeah! Oi, gente. Bom dia. Sofia, mais um dia aqui de vlog pra vocês. Ontem foi um dia de meninas bem tranquilo. E hoje eu já fui pra academia, Sofia tá na escola e eu tô fazendo uma coisa muito bizarra aqui agora. Tipo, pra mim é uma coisa que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo em casa. Um teste de holandês. Isso mesmo. É o último dia de aula da minha aula de holandês a semana que vem. Infelizmente eu não vou poder estar lá no dia do teste. No teste final, ou seja, que vai indicar se eu vou pra um nível acima ou se eu vou continuar no mesmo nível. E aí eu mandei um e-mail pra professora perguntando se eu podia fazer esse exame outro dia. E ela falou, não, eu vou te enviar o exame, você faz em casa, põe no cronômetro duas horas e envia pra mim por e-mail. E depois na quinta, se tudo der certo, você vem buscar o seu certificado. Eu falei, what? Eu vou fazer o exame em casa? Mas ao mesmo tempo eu tô aqui pensando. E ela também mandou os links pra eu fazer a parte de ouvir, né? E aí eu pensei, meu Deus, onde é isso que a pessoa vai mandar fazer um teste em casa? Tipo, eu posso abrir o livro aqui, ó. Posso abrir o livro a qualquer hora, eu tô tomando um cafezinho com o meu pãozinho fazendo meu exame. Aonde é isso, gente? Será que é só na Holandia que essas coisas acontecem? Mas, se a gente parar pra pensar, isso aqui não é um exame oficial de nada. Não é exame de visto, não é exame... É um exame simplesmente pra saber se você aprendeu o que te passaram. Esse bloco de aulas que a gente teve. Então, assim, é uma questão de maturidade. E se eu, tipo, abrir o livro ou pedir pro Dany me ajudar, ou sei lá, eu abrir aqui no Google Tradutor, eu tô mentindo pra mim mesma, né? Eu não tô mentindo pra escola, nem pra nem... Eu vou tentar tirar vantagem de alguma coisa, mas na verdade quem vai se lascar sou eu. Porque se eu colar, o que significa que eu não sei, né? Então, assim, eu vou fazer o exame agora. Pelo que eu já vi aqui as perguntas, eu já sei bastante coisa, então não tô muito preocupada. Mas eu não vou colocar o cronômetro, porque eu sou dessas. Então é isso, gente. Só queria compartilhar com vocês. Essa coisa muito bizarra de fazer teste em casa. De boas. Prontinho, gente. Já terminei o meu teste. Já mandei pro e-mail da escola. Agora é só esperar ver se eu passei ou não. A gente vai buscar a Sofia na escola, por isso que eu tô assim, de cabelo molhado, tranquilo, em casa, né? E eu tô preparando o almoço deles. Que na Holanda a gente não almoça, uma refeição, né? Estão cansados de saber que na Holanda não se almoça, não se faz grandes refeições. Mas eu vou mostrar pra vocês o que é que eles vão lanchar hoje, assim que a Sofia chegar da escolinha. Como eu sei que é isso que o Danny vai querer, assim que ele chegar em casa, pão com manteiga e granulado. Gente, é muito normal vocês comerem granulado no pão, na própria embalagem do produto já mostra que é assim que se consome. E aí, pra Sofia não ficar pedindo, eu também fiz uma versão menorzinha pra ela. E aí eu vou servir com alguma frutinha. Alô! Ih, cadê o medo? Alô? Tá com fome? Já. Já é? Uau! Vamos lavar a mãozinha? Ela pega esse. Não é não, Sofia. Você troca esse. Não, e toda vez que é você que vai buscar, eu esqueço a lancheira. Você é? Toda vez que é você que vai buscar. Mas... É... É... Last Friday. É. Não, você pegou a Last Friday, então você esqueceu. Não, Last Friday, ela já pegou isso. Eu falei, não, Sofia, você tem a blu. Então é sexta-feira você que esqueceu a lancheira. Caramba, então tem uma coleção de lancheiras que a gente tá esquecendo lá, né? Isso pra provar que eu tenho o suficiente as lancheiras. Pra provar pra vocês que eu quase não tenho tapoé, né? Só três dias na semana a gente esqueceu... Esqueceu essas tapoézinhas de lancheirinha dela na escola. Só pra vocês terem ideia, que eu quase não tenho as tapoézinhas. A louca deve estar tapoézinha. E é isso, gente. Por incrível que pareça, esse aqui é o almoço de Sofia. Porque, na verdade, como eles não fazem essas refeições durante o dia, eles fazem pequenos lanches. Então ela vai comer agora. Daqui a uma horinha e meia, ela vai comer o iogurte. Aí, de novo, daqui a umas duas horas, ela come outra fruta. E assim vai. Aí a refeição mesmo aqui de casa, e da maioria dos holandeses, é a noite. É o jantar. Ah, chocolate! Cássio chocolate! Conté, né? Chocolate. Criança holandesa come chocolate no almoço. Que alegria, né? Chocolate, manteiga de amendoim, geleia. É assim que se cria uma criança feliz, né amor? Uma criança feliz. Sofia, abri sua lancheira. Metade da banana voltou. Tá certo isso? Não, né? Não, né? Não tá certo. Quem vai comer o resto dessa banana? Hum? Opa! É tudo, né? Tudo! Bailey! Quer banana, Bailey? Ah, vai! Ficou me andando. Dá o bolo! Pega! Gente, o vlog tá mega picotado mesmo. Eu não mostrei pra vocês, eu não mostrei pra vocês, mas eu fui no shopping rapidinho colocar minhas unhas, né? Que tinham caído. Tira a mão. Tira a mão. Bota de volta aí. Não se mete na minha cozinha. Desculpa aí, viu? É. Gente, eu falei pra vocês no último vlog que a gente ia celebrar nosso aniversário de casamento numa pequena family trip, né? Então eu fui no shopping arrumar minhas unhas, como eu falei pra vocês. Também fui na Primark comprar umas toalhas pra gente levar, porque tem piscina no lugar onde a gente vai. Agora que tá de noite, é hora do jantar e eu não tô afim de cozinhar. Na verdade, a gente já tá quase num clima de férias aqui, então não vou cozinhar nada demais. Mas, quando eu fui pra Amsterdã pro encontrinho, eu comprei massa de pastel numa loja brasileira que tem lá em Amsterdã. E é isso que a gente vai jantar hoje, ó. Pastel. Essa primeiro, com o quê? Não, eu vou fazer todos iguais, meu filho. Eu nem silúcio. Todos iguais? Vai ser o mesmo, amor. Porque eu tô sem saco pra cozinhar. Vai ser queijo... E... Presunto e orégano. Pastel de pizza. Hum! Tem um oréganozinho aqui, ó. O que foi, filha? Pensa aqui para os music. Quero fazer um. Você quer fazer um? É. Então venha. Você nunca fez pastel, não foi? Não. Jura? Nunca fez. Não, diga a verdade. Nunca fez mais um? Comeu sim, mas... Mas nunca fez? Fazer não. Tô de folga, pode vir, meu amor. Jantar é todo seu. Gente! Primeiro. Lá vem a potaria. Lava não. Lava não. Lava! E eu lavei a minha, viu? Super simples, amor. Você vai tirar esse plástico aí delicadamente. Ah, primeiro, né? É. Outro também ou não? Outro o quê? Outro plástico. Se tiver um... É, tem que tirar os dois plásticos. Quer não, é? Quer comer plástico não? Já vai começar. Ele adora, né? Ah. Gente, tá uma bagunça isso aqui. Meu Deus, eu não devia filmar, mas já era. Vamos lá. Primeiro. Pouquinho de queijo. Pouquinho de queijo. Isso. Pode dar uma caprichadinha a mais, viu? Mais, é? É. Presunto. Desculpa aí. Mais rápido, mais rápido. É, meu amor. Tô morrendo de fome, minha filha. Ainda mais pastel, que 500 anos que eu não fome. É. E o orégano. Pouquinho também, pra não ficar muito forte. Pastel de vento e pizza. Pastel. Pronto. Pronto. Agora você vai dobrar. Não, a parte mais divertida. Você acha que esse é o fã? É. Pois pra mim é a parte mais chata. Força, gringo. Bota força aí, gringo. Força, gringo. Bem bonito, né? Tá lindo, meu amor. Você pastel é mais bonito que o meu, ó. Porra um. Ah, claro, por quê? Eu sou o chileco. Ai, meu Deus. Só rindo. Ah, só um plástico, né? Não, é. Tem ou não? Eu acho que tem. Vem, Sonson. Vamos jantar. Ai, pastelzinhas pequenas aqui. O pastel fake da Sofia. Não, mas eu vou deixar ela experimentar, porque ela nunca comeu. Mas... Tem que esfriar, né? É, com certeza. O pastel é um problema, viu? Noite do pastel aqui em casa, galera. E pra você que assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa aquele like do amor. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto